Olá, Dilma Rousseff participou no Palácio do Planalto de um café da manhã com a imprensa. A presidenta respondeu perguntas dos jornalistas presentes. Entre outros assuntos, Dilma Rousseff disse que o governo vai buscar o reequilíbrio fiscal para conter a inflação. A presidenta afirmou também que o governo vai buscar o diálogo para aprovar nos próximos meses medidas que, segundo ela, vão ajudar na recuperação da economia. Vamos acompanhar como foi. Nós temos, nos próximos três meses, ações que nós vamos perseguir. Primeira ação, eu vou tentar sintetizar em três, mas a primeira ação, nós temos de aprovar as medidas provisórias, tributárias, que estão no Congresso. Uma que, além, que a gente pode sintetizar, chamando de juros do capital próprio, ou seja, uma alteração nas condições de tributação dos juros sobre capital próprio, e a outra sobre ganhos de capital. Além dessas duas medidas tributárias, é fundamental, e depois a gente pode fazer uma fala só sobre essa questão, a aprovação da DRU e da CPMF. Essas são as medidas de curto prazo na esfera tributária. Uma das melhores diferenças de 2016 é que eu acho que nós temos todas as condições para esse processo de redução da inflação ocorrer. Aliás, eu acho que, de uma certa forma, o mercado também avalia um pouco nessa direção, na direção de que os fatores que levaram ao aumento dos preços, eles estão em declínio. Eu considero que a questão do equilíbrio fiscal, um dos problemas fundamentais do motivo pelo qual nós temos de procurar isso, de procurar um ambiente mais favorável aos negócios, de retomar a confiança, é porque isso é essencial para a redução da inflação. A questão do equilíbrio fiscal é essencial para a redução da inflação. A redução da inflação é algo que nós não podemos aceitar conviver. Inclusive, eu sei disso, vocês também, há um debate sobre as causas da inflação no Brasil ser tão resiliente. Garantir um superávit de 0,5% esse ano e o equilíbrio fiscal, ele terá todas as condições, você criará as condições, se terá essas condições para que a inflação se equilibre, se volte para o centro da meta, volte para a meta. O Banco Central está falando que nós olharemos isso num horizonte até 2017, mas ele está dizendo isso a respeito dos 4,5%. Eu estou dizendo que nós queremos nos aproximar da banda de cima da meta. o mais rápido possível esse ano. Nós temos tido uma posição bastante agressiva, bastante empenhada, bastante determinada na abertura de relações comerciais com outros países. Abertura para outros países, não é? de relações comerciais, abertura de relações comerciais para outros países com os quais nós já vínhamos tendo essas relações, mas fizemos novos acordos. Aí, no quesito acordos automotivos, nós fizemos com a Colômbia, com o México, fizemos, refizemos o acordo com a Argentina, e vamos renegociar ainda mais uma nova etapa, fizemos uma série de acordos de convergência, inclusive com os Estados Unidos, acordo de convergência de normas e simplificação de procedimentos que levam à abertura de portais, tivemos também uma abertura muito significativa de mercados no Oriente Médio, na Índia e na China, continuamos os nossos procedimentos para estreitar mais as nossas relações. Nós vamos encarar a reforma da Previdência, sempre considerando que a reforma da Previdência, ela tem a ver com uma modificação. Primeiro, na idade e no comportamento etário da população brasileira, nós estamos envelhecendo mais e morrendo menos. Então, nossa expectativa de vida nos últimos anos aumentou, talvez, de forma bastante significativa, em torno de 4,6 anos. Isso implica que é muito difícil você equacionar um problema. Não é possível que a idade média de aposentadoria no Brasil seja 55 anos, para a mulher um pouco menos. Não é possível, não por nenhuma avaliação qualitativa, mas por uma questão quantitativa. Vai ter menos gente trabalhando no futuro para sustentar mais gente sem trabalhar. quais sejam os mais velhos, que vão ter uma longevidade maior, eu aí inclusa, e os mais novos, que estão nascendo. Esta é uma equação que atinge todos os países desenvolvidos e emergentes. Quando aumenta a renda, isso começa a ocorrer. Então, o Brasil vai ter de encarar a questão da previdência. Você tem várias formas para encarar a questão da previdência. Os países desenvolvidos, e não falo os emergentes, que os grandes emergentes não têm nem, assim, uma política clara de aposentadoria comparável com a nossa, mas todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem esse caminho. Tem um outro caminho também, que é o 85-95 móvel progressivo, que resultará na mesma convergência. Em todos os dois casos, uma coisa vai ter de ser considerada, que é a seguinte, não se pode achar que se afeta direitos adquiridos. A estabilidade e a segurança jurídica consiste em você garantir que as coisas nunca afetem daqui para trás, mas daqui para frente. O governo entregou quatrocentas e poucas mil casas. Casas. Este ano, com toda essa dificuldade, nós entregamos quatrocentas e poucas mil casas. Contratamos trezentas e vinte, mais mil outras. Não é possível continuar negando que tem novecentos e seis mil novos estudantes universitários só este ano de 2015 que entraram na universidade, porque nós temos o programa de universidades federais, o ProUni e o Fies. Eu acho que tem uma grande divergência entre nós. Tem gente que propõe, que fala, que tem, tem de... Eu acho que tem uma contradição que é a seguinte, nós achamos que nós temos de reformar as políticas sociais para mantê-las. Tem gente que acha que nós temos de cancelar as políticas sociais. Reformar as políticas sociais para mantê-las é garantir que o foco delas seja preciso. Quando nós alteramos a questão do seguro-desemprego e do seguro-defeso, é porque a gente considerava que o foco estava distorcido, ou seja, estava recebendo de uma forma que não devia receber. A mesma coisa no Fies, que deu toda aquela confusão. O Fies, o que nós fizemos? Nós acabamos com o fato de que tinha gente que ganhava zero em português e que tinha acesso a um crédito subsidiado. Nós acabamos com o fato de que tinha instituições que não passavam nos critérios nossos em relação aos outros programas e que foi deixado solto, porque aquilo era financiamento, não era dinheiro de OGU. Erro nosso. Mas é isso que nós alteramos. Nós mudamos, demos um outro foco também e fizemos um milhão e cem mil Pronatet. O governo está atento, o governo vai tomar as medidas não, desde que não tenha gasto fiscal, as medidas necessárias para melhorar seus programas de transferência de renda, focá-los, mas continuá-los. No que se refere, por exemplo, ao PAC. Ao PAC, nós estamos fazendo o que faz uma empresa quando tem dificuldade. Nós fazemos duas coisas. Primeiro, aquelas que estão prontinhas para concluir, nós concluímos. As que estão, que levam mais tempo para concluir, nós refazemos o cronograma. Ampliamos o prazo, mas garantimos que ela continua. E nós só abrimos novas quando tivermos espaço fiscal. Eu tenho certeza certeza que poucos governos tiveram uma relação tão clara, tão explícita na garantia das condições de investigação de todas as questões. em especial, eu tenho clareza que devo ter sido virada dos avessos. E tenho clareza também, Tânia, até porque eu entendo de mim mesma, que podem continuar me virando dos avessos. sobre a minha conduta, não paira nenhuma, nenhuma, nenhum embaçamento, nenhuma questão pouco clara. Agora, ao mesmo tempo, como presidenta da República, eu entendo perfeitamente a importância das diferentes operações que ocorreram no país e que vão permitir que, não no curto, mas no médio e no longo prazo, nós vamos ter uma relação não só dos agentes públicos, mas dos agentes privados, mais correta, com a coisa pública, com os recursos do governo, e que a impunidade hoje no Brasil começou a ser de fato ameaçada e doa a quem doer, as coisas são apuradas. Eu acho que com tudo isso nós temos manter o direito de defesa, acabar com a escandalização e a espetacularização disso, principalmente quando se tratar do seguinte, acho que, principalmente, nós não podemos, no Brasil, acreditar que destruir empresas seja uma ação adequada para combater a corrupção. Não é. O que se combate à corrupção, se combate punindo as pessoas, elas cometeram crimes, elas usaram da sua condição para cometer crime. Então, você pune pessoas, você não destrói empregos e não destrói empresas. Reforma administrativa é algo que você tem de olhar todo santo dia. nós vamos continuar fazendo reforma administrativa. Vocês sabem por que nós vamos continuar fazendo reforma administrativa? Porque ela é crucial para você reduzir os erros do governo. O que são os erros do governo? A burocracia. A burocracia, talvez, seja o maior equívoco de um governo. É você exigir uma quantidade de ações, papéis e iniciativas da sociedade para poder fornecer um serviço, uma regulação ou dar uma permissão. Enfim, neste mundo que é hoje o mundo digital, nós não podemos nos dar ao luxo da quantidade de papéis que nós temos. nós conseguimos, dos 3 mil que propusemos, nós reduzimos, nós já fechamos a conta em 4 ministérios. 4 ministérios nós já fizemos a redução. Alguns ministérios ainda vão ser objeto de uma avaliação geral. E nós estamos pensando em construir uma coisa chamada casa de governo. Em vez de ter 10 entidades na ponta, um ministério em cada um dos estados da federação tem uma casa e não precisa às vezes o cara ter um prédio, ele pode ter uma sala. Essa foi a participação da presidenta Dilma Rousseff num café da manhã com a imprensa no Palácio do Planalto. A presidenta respondeu perguntas dos jornalistas presentes. Entre outros assuntos, Dilma Rousseff disse que o governo vai buscar o reequilíbrio fiscal para conter a inflação. A presidenta afirmou também que o governo vai buscar o diálogo para aprovar nos próximos meses medidas que, segundo ela, vão ajudar na recuperação da economia. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.